Olá, terceiro ano! Vamos ver a aula de hoje de Química Orgânica sobre Hidrocarbonetos. Então, as funções orgânicas. O que é função orgânica? Vamos ver o conceito básico sobre função orgânica. É o conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. E o que seria um grupo funcional? É um átomo ou um grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. Vamos ver o exemplo. Por exemplo, aqui podemos ver a função éter, onde tem um oxigênio e um tricarbono. Em seguida, temos uma função ao, onde temos em vermelho um OH ligado a um carbono saturado. Ou seja, um carbono que só tem ligação simples. E podemos ver aqui embaixo a função hidrocarboneto. Ou seja, que só tem carbono e hidrogênio na sua composição. Vamos ver aqui as principais funções orgânicas que vamos estudar. São o hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, amina, amida e éster. Cada uma dessa função orgânica tem um grupo diferente. Ok? Então vamos lá. Mas a aula de hoje está relacionada à função hidrocarboneto. É, entre aspas, mais simples, porém a mais importante para o nosso estudo. Para compreender as próximas funções. Ok? Então, são compostos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Como o próprio nome diz. Hidro, hidrogênio, carboneto, carbono. Ok? Temos aqui quatro exemplos de hidrocarbonetos. Carboneto com formificação, com insaturação, ou seja, dupla ligação. Hidrocarboneto de cadeia fechada e com formificação e dupla ligação. Ok? Então, podemos classificar os hidrocarbonetos em alcanos, ou seja, só tem ligação simples entre carbonos, alcenos, que tem uma ligação dupla entre carbono, alcinos, que tem uma ligação tripla entre carbonos, e alcadienos, que tem duas ligações duplas entre carbonos. Temos também os ciclanos e o ciclo, ou cicloalcanos, que são cadeias fechadas, certo? Com só ligação simples. Temos ciclinos, ou cicloalcenos, que é uma cadeia fechada, que tem uma ligação dupla. E os aromáticos, certo? Que estudamos na aula passada. Podemos ver, através desse sistema, os alifáticos, de cadeia aberta, e os ciclos, de cadeia fechada. Então, são os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos, abertos, certo? Os ciclanos, os cicloalcanos, e os ciclenos e cicloalcenos. Como vocês podem ver aí em azul, essa parte da nomenclatura que chama, representa o AN, ligação simples, o EN, ligação dupla, e o IN, ligação tripla, que são chamados de INFIXOS, certo? Que representam a ligação simples, dupla e tripla. Então, vamos ver aqui a fórmula geral dos hidrocarbonetos. CNH2N mais 2 é a fórmula geral para os alcanos, em quantidade de carbono e de hidrogênio, certo? Onde o N representa o número de carbono, ok? E 2N mais 2 representa o número de hidrogênio. Então, bora lá. Em relação aos alcenos e os ciclanos, temos CNH2N. É a fórmula geral dos hidrocarbonetos, alcenos e ciclanos, certo? Como você pode ver aí nessa cadeia fechada e nessa cadeia aberta, certo? Agora, vamos ver em relação aos alcenos e alcadienos, certo? E ainda mais os ciclenos. Ou seja, a fórmula CNH2N menos 2 representa os alcinos, alcadienos e ciclenos. Estão representadas nas fórmulas estruturais acima. A única diferença que tem entre as três é que no alcano tem mais 2. E no alcino, alcadienos e ciclenos tem menos 2, ok? E na do meio, só tem a parte amarela, ok? Então, vamos resolver alguns exercícios. O hidrocarboneto de fórmula, que vocês podem ver aí, certo? Pertence à série 2. Veja só. Alcanos, letra A, não pode ser porque alcanos só tem ligação simples. Alcino poderia ser, porém, alcino significa que tem ligação dupla, apenas uma. Só que a gente tem duas ligações duplas. Alcino é uma ligação tripla, então a resposta é a letra D. Alcadienos, uma vez que tem ligação dupla e D do nome alcadienos, significa que tem duas ligações duplas, ok? Então, pertence ao grupo do alcadieno. Beleza? Vamos para a próxima. A fórmula molecular de um alquino, ou seja, alquino é o alcino, certo? Tanto faz, chamar de alquino ou de alcino. Com três átomos de carbono é... Ele está dizendo na questão que a fórmula molecular tem exatamente três átomos de carbono. Ele diz também que é um alcino, alquino, tanto faz. Ou seja, N é o número de átomos de carbono. Ou seja, onde tem N, eu vou colocar o número 3, ok? Então, vai ficar C3H2 vezes 3 menos 2. Duas vezes 3, 6 menos 2, 4. Ou seja, a resposta é C3H4, letra D. Passe, né? Vamos para a próxima. O hidrocarboneto de fórmula geral, CnH2n menos 2. Essa fórmula, você já sabe que é a fórmula do alcino, certo? Tem massa molar igual a 96 grama por mol. Sua fórmula molecular é... Ou seja, ele dá aqui a massa molar do carbono e a massa molar do hidrogênio. Então, vamos resolver isso. Então, se eu sei que C equivale a 12... H equivale a 1. Vamos substituir e achar através de uma equação matemática, ok? Então, vai ficar 12 vezes N mais 1 vez entre parênteses 2n menos 2. Esse 1 vai multiplicar tudo o que está dentro do parênteses, certo? E isso vai ser igual a 96. Então, vai ficar 12n mais 2n menos 2. O 2 vai passar para o outro lado, tá? Negativo, passa positivo. E o 12n vai somar com 2n, ok? Aí, vai ficar 14n igual a 98. Então, para achar o valor, a quantidade de átomo de carbono, que é representado pela letra N, você divide 98 por 14, que vai dar igual a 7. Então, já sabemos que na fórmula molecular do composto desejado, temos 7 carbonos. E isso já diz tudo, que a resposta é a letra C, certo? Mas, quem quiser confirmar, substitui na fórmula geral e acha também o número de hidrogênio. Porque vai dar 2 vezes 7, vai dar 14, menos 2, 12, ok? Letra C. Então, vamos agora ver a parte da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Onde vamos ter sempre o prefixo, o intermediário, que a gente pode chamar também de infixo, mais o O. O que seria o O? O O é o prefixo. Esse O, ele representa a última letra do nome hidrocarboneto, certo? Que é a letra O, ok? Ela também representa a função hidrocarboneto. Então, vamos lá. Prefixo. Indica a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia. Ou seja, a depender do número de átomos de carbono, vamos ter os seguintes prefixos. Se for um carbono na cadeia, eu vou chamar ele de met, o prefixo. 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pente, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec, ok? Intermediário. O intermediário indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono na cadeia. Se ela é simples, dupla ou tripla. Ou duas ligações duplas. Ou seja, o intermediário, que é chamado de infixo também, pode ser AN, EN, IN ou DIEN, ok? E a terminação, usa-se a terminação O para indicar que a função química do composto é o hidrocarboneto, ok? Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Eu tenho uma fórmula estrutural que tem 3 átomos de carbono. Então, vai ser PRO, PI. O prefixo, certo? Temos uma ligação tripla entre carbono, ok? Então, vai ser o prefixo, o intermediário IN. E como a gente vê que só tem carbono e hidrogênio, então vai terminar a letra O, ok? Porque é de hidrocarboneto. Vamos ver o segundo exemplo. Temos dois carbonos. Então, é, olha, na tabela é ET. Temos uma dupla ligação. Então, é AN, EN ou IN? É EN, porque dupla ligação é EN. Como só temos carbono e hidrogênio, a terminação é O. Ok? Vamos lá para o próximo. Esse aqui, temos um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, é PENTE. AN, porque entre carbono só tem ligação simples e O, porque termina em, só tem carbono e hidrogênio, ok? Vamos ver mais aqui. BUT tem quatro carbonos em, tem ligação dupla e O, porque é hidrocarboneto. Só que tem um porém. Quando temos mais de três átomos de carbono, temos que identificar onde vai e que carbono está essa dupla ligação, ok? Vamos ver aqui para o de baixo também. BUT, EN, porque tem dupla ligação e O. Ou seja, se eu não fizer a identificação de onde está a dupla ligação, eu não consigo distinguir o primeiro hidrocarboneto com o segundo hidrocarboneto. Então, vamos lá. Quando existe mais de uma possibilidade de localização da insaturação, ou seja, da dupla ligação, deveremos indicar o número de carbono em que a mesma se localiza. A numeração dos carbonos da cadeia deve ser indicada da extremidade mais próxima à dupla ligação, ou seja, à insaturação, ok? No nosso primeiro exemplo, começa por esse carbono. Carbono um, dois, três, quatro. Por quê? Esse carbono que eu chamei de um é o carbono que está mais próximo da dupla ligação, ok? Então, o carbono um é o carbono da dupla. Por quê, professor? Porque o carbono um é o primeiro carbono que está junto da dupla. O carbono dois não é relacionado à dupla, certo? Sempre vai ser o de menor número. O número um tem o número um e o dois, que está a dupla ligação, só que eu vou pegar sempre o menor número. E o nome fica o seguinte. Boot um, ino, ok? Vamos continuar. No segundo caso, vamos contar da esquerda para a direita. Professor, mas nesse caso está no meio, exatamente no meio. Eu poderia contar da direita para a esquerda? Pode sim. Nesse caso, não iria ter alteração, ok? Então, vai ficar como o primeiro carbono da dupla tem o número dois, vai ficar boot dois, ino, ok? Essa nomenclatura é dada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. E é aplicada no mundo todo, ok? Internacional. Chamada de IUPAC. Recomendo que os números devem vir antes do que eles indicam. Certo? Como esse número um está indicando uma dupla ligação, ele vem na frente do EN. Assim, como o número dois está indicando uma dupla ligação, ele vem na frente do EN também, ok? Então, bora lá. Seis, carbono, hex. Nesse caso, temos duas duplas ligações. Temos que dar sempre o menor valor possível às duplas ligações, ok? Então, bora lá. Eu vou contar aqui, então, da esquerda para a direita. Sabemos aí que temos duas duplas ligação. Então, é de dois em duas duplas, ok? Terminação em IUPAC só tem hidrocarboneto e... No hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos, certo? No carbono um tem uma dupla e no carbono quatro tem outra dupla. Então, hex, um, quatro, de, porque tem duas duplas, EN. Aqui temos uma fórmula de traço, certo? Que tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos, certo? Porque cada extremidade e cada vértice representa um carbono. EN porque temos uma dupla e O porque é hidrocarboneto. Então, contando onde vai estar a dupla ligação mais perto possível, com o menor número possível, começa da esquerda para a direita também, nesse caso. Então, no carbono dois eu tenho uma dupla ligação. Então, fica penta, dois, EN. Ok? Os hidrocarbonetos alicíclicos, vamos ver agora. Colocamos antes do nome do composto o termo ciclo e prosseguimos como se o composto fosse de cadeia normal. Ok? Então, bora lá. Aqui temos um ciclo com três carbonos, então é PROP. Só ligação simples, então é AN. E hidrocarboneto, terminação em O. Ok? Vamos ver o próximo. Aqui temos um ciclo com quatro carbonos, com uma ligação dupla, então é PEN. E terminação em O. Professor, nesse caso, que tem três, não tem quatro átomos de carbono, no ciclo buteno. Por que não enumerou? Porque quando a cadeia é aberta, eu tenho que ter no mínimo quatro carbonos. Mas quando a cadeia é fechada, se eu tiver apenas uma dupla ligação, eu não preciso identificar em qual carbono está essa dupla ligação. Certo? Quando for cinco, seis, quando tiver só uma dupla, não precisa identificar. Se tiver mais de uma, a identifica. Ok? Então, vamos ver aqui essa questão. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênio. Entretanto, sua importância se deve ao fato de suas moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. Analise as seguintes afirmações. Um, os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, apresentando cadeias abertas e ligações simples entre seus carbonos verdadeiros. Certo? Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma ou mais ligação dupla. Em sua cadeia carbônica. Falso! Por quê? Tem que ter apenas uma ligação dupla e não mais ligações duplas. Ok? Falso! Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Verdadeiro! São exemplos de alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente. O metano, sim. Porque an significa ligação simples. Só tem ligação simples. O etino, errado. Ele trocou aqui a ordem. Ele chamou de alcenos. O etino e chamou de alcino o eteno. Ele trocou a ordem, então está errado. Falso! Então, a resposta correta é a letra B. Mais uma questão. Os hidrocarbonetos são compostos binários, constituídos apenas por hidrogênio e não metal carbono. Certo? Há milhares desses compostos e uma classe importante deles são os alcanos. Cuja fórmula geral é CnH2n mais 2, certo? Para um alcano não ramificar com o número de átomos de hidrogênio igual a 10. O nome desse hidrocarboneto é? Então, vamos lá. Então, se o número de hidrogênio é igual a 10, então 2n mais 2 igual a 10. Vamos agora isolar o n, certo? Então, o 2 que está positivo, passando contra o negativo, vai ficar 10 menos 2. Vai ficar 8. E esse 2 que está multiplicando, o n vai passar dividindo e vai dar 4. Ou seja, eu sei que a minha resposta, o número de carbono, tem que ser igual a 4. E pelo prefixo, a única alternativa que dá isso é o butano, que tem 4, certo? Então, a resposta é butano. A substância, terceira questão, a substância que tem fórmula mínima, CH2n, CH2 entre parênteses, vezes n, e cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono é o... Veja só. Nessa questão, ele está dizendo o seguinte, que tem uma fórmula mínima que tem 3 átomos de carbono. Então, esse n que está fora do parênteses, ele vai multiplicar o C, vai ficar Cn, e vai multiplicar o 2, do 2 do H, certo? Vai ficar H2n, ou seja, que representa 1 ao seno, beleza? Como a gente viu na fórmula geral. Com isso, já sabemos que a letra A não pode ser, porque é um alcano. A letra B não pode ser, porque é um alcino. Pode ser a letra C, que é um propeno. Isopropano não pode. E propil também não pode. Então, a resposta é a letra C. Ou seja, tem 3 carbonos, prop, tem uma ligação dupla, porque é um alceno, então em, e é hidrocarboneto. Nessa questão 4, vamos ver o seguinte, escreva o nome do composto de fórmula. Veja só, a parte importante que devemos focar agora nessa fórmula estrutural condensada em verde, é o seguinte. A parte que está dentro do parênteses e que tem um 4 do lado de fora, significa dizer que o CH2 que está dentro do parênteses, eu tenho 4 deles. Ou seja, eu tenho 4 carbonos e 8 hidrogênios aí dentro, ok? Eu tenho 4 carbonos e 8 hidrogênios, porque esse 4 multiplica do que está dentro, ok? Então, vai ficar desse jeito aqui, certo? Expandindo. Aí, segundo a IUPAC, eu tenho que enumerar essa cadeia para, de forma que a dupla ligação fique com o menor número possível. Então, vai ser da direita para a esquerda. Opte. Por que opte? Porque tem 8 carbonos, certo? Em, porque tem uma dupla ligação e pela numeração que eu acabei de falar, essa dupla ligação está no carbono 2. Quando fica assim, entre 2 e 3, sempre pega o menor número, ok? E terminação em ó. E agora, vamos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos, certo? Os hidrocarbonetos aromáticos possam nomenclatura particular, não seguindo nenhum tipo de regra. O professor, quer dizer isso? Significa dizer para mim que você tem que decorar, não tem regra para ele, ok? Então, vamos ver os principais. O benzeno. Naftaleno. Antraceno. E o fenantreno. Veja só, desses 4, uns que vocês tem que aprender direitinho, não esquecer, é o benzeno e o naftaleno, ok? São dois compostos aromáticos importantes. Mais importantes. Então, cadeias ramificadas. É outro caso. Devemos, inicialmente, conhecer o que vem a ser um grupo substituinte, ou seja, uma ramificação. Grupo substituinte é qualquer grupo de átomo que apareça com frequência nas moléculas. Nesse caso aqui, o grupo substituinte vai ser ramificação, que vamos trabalhar, ok? A nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra. Prefixo normal, você mete, et, prop, but e por aí vai. Mais il ou ila. Ok? Vamos lá. Ou seja, se o grupo substituinte tiver apenas um carbono, ele vai ser metil ou metila. Se tiver dois carbonos, vai ser etil ou etila. Ok? Outros substituintes importantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Podemos ver aqui o propil, certo? Temos também outro propil. Só que tem um porém. O local onde esse grupo vai entrar na cadeia principal recebe nomes diferentes. Por exemplo, se for no carbono do meio, fica isopropil. Se for em um carbono da extremidade, fica inipropil. Ok? Então, outros grupos importantes. Como vamos ver aqui. Temos para quatro carbonos, quatro possibilidades, certo? De butil. Só que depende da posição de onde esse grupo entra, você tem nomes diferentes. Ou seja, no primeiro caso, é chamado de secbutil, porque está no carbono secundário. Certo? No segundo caso, é chamado de N-butil, porque está no carbono das extremidades. No terceiro caso, chamamos de isoputil por causa da simetria. Certo? E no terceiro caso, chamamos de ter-tecbutil, porque vai estar no carbono terciário. Outros substituintes importantes que podemos ver com frequência são esses grupos aromáticos. Principalmente, o fenil, o benzil, o toluil, o enitoluil, o paratoluil e o alfa-naftil e o beta-naftil. Ok? Então, vamos ver aqui, em relação a essa questão da Universidade Federal. O composto de fórmula, que vocês estão vendo aí, os substituintes circulados, um, dois, três e quatro, são, respectivamente, Um, é o ter-butil, como a gente viu, que ele está no carbono terciário. O dois, é o secbutil, porque está no carbono secundário. O três, é um isoputil, por causa da simetria, ou seja, se você partir um lado é igual ao outro. E o quatro, é um enibutil, porque está em uma das extremidades. Ok? Então, nessa questão dois, temos o seguinte. Supondo que o carbono assinalado, com um círculo, tenha três valências cortadas, liberando assim os substituintes enumerados por um, dois e três. O número um, seria chamado de fenil, como a gente já viu. O número dois, que a gente não viu, é chamado de vinil. Esse nome, é um nome particular também, ou seja, que você vai ter que decorar, certo? E o três, seria um isobutil, pela simetria. Ok? Então, a resposta seria a letra A. Obrigado. Até a próxima aula. Estudem.